Olá pessoal, bom dia a todos e a todas. Estamos aqui começando o nosso evento, mais uma vez agradecendo a presença de todos. Vamos falar sobre entendendo os desafios de manutenção offshore e como superá-los. Meu nome é Robson Santuzzi, eu sou vendedor offshore aqui na Jotun. Vou ser moderador dessa apresentação que a gente vai fazer, que será conduzido pela nossa diretora técnica, a Rosileia Mantovani. O nosso evento está sendo feito com o apoio da Neyce Brasil, junto com o Gabriel, que é o chairman da Neyce Brasil. Então quero agradecer a oportunidade, o apoio deles para esse nosso evento. Bom dia a todas, bom dia a todos. Meu nome é Gabriel Eduardo Raiz Fus, presidente da Neyce Brasil, em nome da diretoria eleita há dois meses, veio apresentar este primeiro webinar organizado pela sessão. Desejo que vocês possam ter uma bela apresentação e poder ter bons conhecimentos novos e que a gente possa aumentar a nossa cultura, nosso grau de conhecimento na área de correção, na área de proteção de corrosiva e na área de manutenção de ativos. Muito obrigado a todos, todos, desfrutem do webinar, um tema super enraquecedor. Mais uma vez obrigado a todos. vocês. Excelente, excelente. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado a Neyce, por estar junto com a gente nessa webinar. Vou passando a palavra aqui à Rosileia Mantovani, nossa diretora técnica, que irá conduzir essa apresentação. Quero que todos aproveitem, tem uma excelente apresentação. Rosi, também sucesso aí, como sempre, e faço a palavra para você. Obrigado, Robson. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Robson. Obrigado a todo mundo que está aqui, pelo interesse e pela participação de vocês. Para quem não me conhece, o meu nome é Rosileia Mantovani. Eu sou engenheira química, formada pela Universidade Federal Rural Rural do Rio de Janeiro. Me formei em 1988, iniciei minha carreira também em 88, como química formuladora, fazendo tinta no laboratório. E eu tive a grata oportunidade de passar por laboratórios, né, laboratório, né, de tinta decorativa, né, para construção civil, tintas industriais, tintas marítimas, tintas pra iate, né, embarcação de recreio. E eu fiquei formulando tinta por mais de 10 anos. Então, a minha carreira, ela foi iniciada em laboratório, formulando tinta. Depois eu passei para assistência técnica, fui ver um pouquinho a tinta no campo. Depois eu passei para a área de treinamentos. E em 2005 eu fiz meu MBA em marketing. E aí eu ingressei no departamento de marketing e desenvolvimento de negócios. Em 2011 eu ingressei, fui convidada, né, a me juntar à equipe da Jotum. Resumindo, eu estou, né, atuando há 32 anos em tintas. Bom, a nossa agenda de hoje, né, nossa conversa de hoje, ela, nós dividimos, né, o nosso tempo em cinco partes. A primeira, vamos falar um pouquinho sobre a Jotum, para quem ainda não conhece a Jotum, rapidamente. Depois a gente vai passar a falar um pouco sobre as tendências em termos de manutenção industrial, no geral, fazer uma visão geral das tendências. Fazer também, né, uma visão geral, mas aqui o foco, né, inclusive, é a preocupação em relação à corrosão e à pintura, principalmente na questão dos desafios, né, que a gente enfrenta numa situação de manutenção. Falaremos um pouquinho sobre as ferramentas, porque aqui não tem jeito, né, todo sucesso de uma pintura, ela depende do preparo de superfície e da aplicação correta também, né, do sistema que a gente escolheu, que a gente selecionar. E, finalmente, a solução. Finalmente, a gente vai falar, depois de todo esse compêndio, né, de informações que nós colhemos, né, junto aos mercados, qual é a proposta, qual é a solução. Bom, pessoal, como o Robson já falou, e assim, para lembrar, para começar, né, essa apresentação de hoje, ela consiste em irmos um pouquinho mais a fundo no entendimento dos desafios que se tem em um cenário de manutenção offshore. Nós fomos ao mercado identificar esses desafios para a gente poder buscar e propor uma solução. Então, é muito importante. Essa apresentação de hoje, ela visa entrar um pouco mais nos desafios. Conhecer, lembrar, né, muitos já conhecem. É só a gente relembrar os desafios, as necessidades. Para aí, sim, a gente pensar no que a gente vai fazer como solução, como possível solução. Então, falando um pouco da Jotun, ou Iotun, como originalmente se fala, a Jotun, ela é uma das líderes mundiais em fabricação de tintas e revestimentos. Ela está organizada em quatro segmentos, tinta decorativa, tinta em pó, tinta marítima e industrial. E localizada, a sede está localizada na Noruega, em Sandefjord. As operações, eles abrangem desenvolvimento, produção, marketing, pesquisa e desenvolvimento, venda e suporte técnico de tintas e revestimentos, né, tanto de proteção, quanto também de decoração de superfícies, né, nos mercados residenciais, né, na parte de construção civil, naval e industrial. Bom, a Jotun, no mundo inteiro, né, nós estamos presentes em mais de 100 países. Nós temos mais, nós temos em 39 fábricas, né, a gente ia falar das outras operações, mas fábrica nós temos 39, quase 40, mais de 10 mil funcionários e a empresa, ela ainda, ela ainda é familiar. A nossa capacidade anual é de 920 milhões de litros. Nós somos, quando a gente considera todos os tipos de tinta, né, todos os mercados e segmentos, nós estamos no nono maior, no nono lugar, né, no nono maior fabricante. E o nosso faturamento aí está em coroa norueguesa, né, 19,7 bilhões de receita. Isso em dólar, ele tem, ele é aproximadamente em torno de 2 bilhões de dólares. Uma coisa muito importante dentro da Jotun são os valores. E esses valores, eles não são considerados só apenas quadros, né, pendurados nas nossas salas. Elas são, eles precisam ser, eles são vivenciados por cada funcionário, né, tanto que nós somos chamados dentro da Jotun de pinguim. Cada funcionário da Jotun, ele é um pinguim, né, e o pinguim, existe toda uma história, quem tiver mais interesse, isso está na nossa internet. Mas, enfim, quais são os valores que nós, pinguins, temos que vivenciar todos os dias com os nossos colegas de trabalho, com os nossos fornecedores e com os nossos clientes, né? É a lealdade, o cuidado, o respeito e a ousadia. Nós precisamos ser leais, nós precisamos criar relações de longo prazo, seguras, confiáveis. Nós precisamos ter cuidado, ajudando todo mundo, protegendo as pessoas, protegendo o ambiente interno e externo, protegendo o meio ambiente como um todo, né? Nós precisamos ter respeito, valorizar as diferenças de cultura, de opinião, de gênero, né? Respeitar as leis, as regulamentações, principalmente também uma coisa muito importante dentro da Jotum, é a ética, né? A ética dos seus negócios e a ousadia, que é o que? A proatividade, né? O pinguim, ele também tem que, né? Como está ali a foto dele em frente ao Leão Marinho, né? Ele ser proativo, ele tomar iniciativas para criar o futuro, estimular mudanças, né? Enfim, criar um ambiente onde a gente possa, né? Tratar as dificuldades de uma forma construtiva. Bom, aí, falando um pouquinho da nossa história, nós temos aí 90 anos de orgulho nos negócios, né? O senhor Odd Gletch, ele fundou a Jotum em 1926, então, esse ano foi o ano da fundação. Depois, em 1940, 45, aí, nós tivemos um crescimento maior, quando a gente fala um crescimento doméstico, significa que a gente começou as atividades, né? De desenvolvimento, pesquisa, desenvolvimento, na parte comercial, começou a se investir em funcionários. Depois, nos anos 60, 70, nós tivemos, né? O marco do pioneirismo e consolidação. O que que significa? A gente começou a ficar internacional. Nós saímos da Noruega, né? E fomos para a Líbia, né? Então, é uma ousadia também, né? A internacionalização da Jotum, depois da Noruega, ela foi na Líbia. Foi para a Líbia, depois foi para a Tailândia, para Dubai, né? Então, enfim, a gente começou a ter uma consolidação internacional. Em 1990, né? E aí, a gente teve a rápida expansão, que aí, realmente, começamos a expandir internacionalmente para outros países, né? E aí, um marco interessante aí, nos anos 90, né? Que foi, se não me engano, em 94, foi a primeira fábrica na China, né? Então, foi um marco importante para a gente também. E aí, principalmente, né? Nos anos 2000, após, né? Os anos 2000, o ano 2000, que aí, a gente começou a fazer o quê? A ter as melhorias operacionais, né? E ter um crescimento acelerado, né? Então, tivemos uma nova fábrica na Noruega, em Sandefjord, a terceira fábrica já aí, já tinha a terceira fábrica na China e por aí estamos, né? A Jotum é um fornecedor global. Ela é um fornecedor, né? Que tem operações, fornece tintas no mundo inteiro, globalmente. Aqui, vocês podem ver aqui no mapa que no Brasil nós temos fábrica. Aqui, esse mapa, é só para lembrar, né? Só para tentar explicar melhor onde tem a logo, né? A logomarca da Jotum amarelinha, é onde nós temos fábrica. Aonde nós temos, né? Essa bolinha azul, nós temos escritórios de vendas e assistência técnica, e suporte técnico, né? Então, no Brasil, a nossa fábrica fica no Rio de Janeiro, em Itaboraí, e antes que eu me esqueça, estão todos convidados, né? A conhecer a fábrica, principalmente depois dessa pandemia, né? Voltar ao normal, os nossos portões, eles estão sempre de portões abertos para nossos clientes, fornecedores e, enfim, profissionais que queiram conhecer a nossa fábrica em Itaboraí. Bom, a Jotum, como eu mencionei, né? Ela fabrica tinta decorativa, tinta marítima, tinta industrial e tinta em pó também. Sendo que no Brasil, nós decidimos, né? Implementar, nós estamos fabricando, por enquanto, né? Tintas marítimas e industriais. Temos capacidade, né? De crescimento e ir para outros mercados, mas, nesse momento, a gente foca em tinta marítima e em tinta industrial. Bom, falamos um pouquinho da Jotum, agora a gente vai para a segunda parte, que é falar um pouco das tendências, né? De manutenção industrial. Quem trabalha em empresa, né? Ou em projeto de óleo e gás, sabe que é um negócio, né? Um mercado muito cíclico, né? De altos e baixos. E, ultimamente, a gente tem enfrentado aí uma baixa, né? Em relação, principalmente, em relação a novas construções, né? Ou obras novas, como o pessoal chama. Então, existe... A gente está vivenciando uma redução ou uma desaceleração desses projetos, né? De obra nova. E a gente tem vivido muito mais um cenário de manutenção do que construção nova. A gente sabe, né? Também, a gente tem percebido que os investimentos, né? Do setor de óleo e gás, principalmente nesse ano, né? Esse ano, então, está sendo muito reduzido, né? E isso tudo por quê? Porque esse mercado de óleo e gás, ele tem uma influência muito forte, né? Em relação ao preço do barril de petróleo, né? Então, reduzindo, né? Tendo queda do preço do petróleo bruto, existe também uma queda nos investimentos. Então, esse ano, né? Esse valor aí foi... A gente coletou ele em setembro ainda, né? O preço do barril de petróleo, ele caiu para 44 dólares, né? O barril, né? Então, isso devido o quê? Devido à demanda global ter sido reduzida, principalmente a China, reduziu bastante a demanda e teve o quê? Uma oferta, por outro lado, né? Uma oferta excessiva de petróleo, principalmente, né? Vindo da Árbia Saudita, né? Que é onde vem a maior quantidade. Então, assim, oferta grande e demanda pequena, baixa. E, com isso, o que acontece? Reduz o crescimento econômico esperado. E isso também acarreta em quê? A consequência final resulta na diminuição da escala dos orçamentos, dos investimentos das empresas e dos projetos de óleo e gás. Porque ele é muito dependente do preço do barril, do petróleo. Então, ele, tendo baixo, acaba reduzindo também, né? E aí, com isso, o que acontece? As empresas de óleo e gás atrasam seus projetos. Principalmente projetos de construção nova, a gente agora nem está falando mais. A gente está falando aí de manutenção. E a gente tem também atrasos nos projetos de grande manutenção. Ou major maintenance, né? Manutenção principal, manutenções grandes, significativas. Reduz esses projetos de grande manutenção e dependem de manutenções o quê? Spot, localizadas, de menor tamanho, dentro das suas instalações, né? Então, acaba-se fazendo o necessário, o que realmente tem prioridade, e não uma grande manutenção geral, né? E, muito provavelmente, né? Utilizando o quê? Menos mão de obra para realizar essas manutenções localizadas. E aí, qual o resultado disso? Bom, primeiramente, como a gente já comentou, a desaceleração de projetos de construção nova e de manutenções grandes, né? Algumas estruturas, o que acontece? Acabam sendo deixadas sem manutenção. Vamos fazer o que é prioridade, né? Deixar as outras que não são sem manutenção. E aí, terceiro o quê? Mão de obra. Precisamos de muita mão de obra? Se a gente reduziu a manutenção, vai ter menos mão de obra para realizar a manutenção, né? Realizar o trabalho. E, gente, é importante também, antes que eu me esqueça, mencionar aqui, que está em torno de 60%, mas eu prefiro dizer, mais da metade da frota mundial offshore já ultrapassou o seu tempo de vida útil, né? Ou já estão em fase final da sua vida útil. Mas muitas já ultrapassaram, né? E quando a gente fala de vida útil, de unidade offshore, a gente está falando aí de, em torno de 20, 30 anos. Imagina, 20, 30 anos e elas ainda continuam a precisar operar, né? Então, é importante a gente ter isso em mente também, que a maioria da frota já ultrapassou esse tempo de vida útil, né? Bom, e quais são as preocupações em relação à corrosão e à pintura? Quais são as preocupações? A gente sabe que são várias as preocupações, né? A gente sabe, a gente conhece, mas é legal a gente colocar aqui e lembrar, né? Que ter uma estrutura, uma unidade bem protegida, bem mantida, em bom estado, em boa manutenção, em boas condições, em boas e seguras, né? Condições de trabalho, é muito importante. Então, assim, a segurança das pessoas, da unidade, a otimização do tempo, evitar paradas forçadas, né? Ou quando se tem que fazer a manutenção, que seja em menor tempo possível, com menos ou sem, né? Se possível, retrabalho, né? Com pouco desperdício ou sem desperdício, né? O menor possível, né? Que seja, que a gente tenha uma facilidade de manuseio e aplicação, né? Do sistema, né? No caso aí, quando a gente fala, já entrando um pouquinho em pintura, tem que ser fácil, né? Tem que ser uma coisa que não gere complicação, que não gere dificuldade, tem que gerar facilidade e não dificuldade, porque a situação em si já é difícil, já é complicada. Então, com isso, o que a gente tem, né? Tem que ter um investimento com um resultado mais duradouro. O que é esse investimento? Um investimento o menor possível, né? Que o orçamento que a gente tem é o menor possível, mas o resultado tem que ser o maior ou o melhor possível. E quando a gente fala de resultado, qual é a palavra-chave, né? É a durabilidade. Nós queremos, no final, maior durabilidade, maior proteção anticorrosiva, né? E, claro, com economia e redução de custo. E aí, falando das preocupações, né? Então, tem alguns slides aí que vocês vão ver que são bem pontuais, né? Foram colocadas frases de clientes, né? Claro, resumindo, né? Todos têm, né? Vêm com a mesma dificuldade, né? Com a mesma necessidade. E aí, a primeira coisa que vem é o seguinte. O controle da corrosão tem que continuar, né? Apesar da limitação de mão de obra, apesar da limitação de orçamento, apesar dos atrasos, mas como? Como continuar esse controle, né? Então, essa é a primeira, né? Uma das primeiras preocupações. Depois, vem... Bom, tudo bem. A gente precisa continuar o controle da corrosão, mas só que é muito difícil realizar manutenção. Difícil o quê? Por quê? Por causa da dificuldade de acesso de mão de obra, dificuldade de acesso de equipamentos, de jateamento, né? Por que jateamento? A gente sabe que jateamento é o melhor método de preparação de superfície, né? De pulverização, porque a gente também sabe que o sistema de pulverização, principalmente sem ar, né? O wireless, é o que... É o melhor possível, né? Mas, de novo, olha a foto. Estamos falando de offshore. Estamos falando de uma situação, de uma plataforma, de uma unidade que está lá no meio do mar, né? Então, assim, quando a gente fala em termos também de normas, né? A maioria das normas, das tintas, mas basicamente normas, elas requerem um preparo de superfície S2,5, né? Que é o jateamento a Brasil. A maioria das tintas, né? Que são as tintas de autossólidos, né? Que precisam dar grande desempenho, né? Então, elas são ideais para aplicação por wireless, né? Somente, né? Elas... Não é que somente. Elas foram formuladas, elas foram desenvolvidas com aquela robustez justamente para ser aplicada em wireless. Só que, a gente vai ver daqui a pouquinho, já me antecipando, né? Quando a gente vai para a manutenção, é rolo e trincha que a gente tem, né? Na maioria das vezes. por questões de limitação de embarque mesmo, de uso, né? De meio ambiente para, em relação a jateamento abrasivo e o processo, né? De pulverização. Tá? Então, assim, quando a gente fala de rolo e trincha, o que que alguns, algumas dessas pessoas quiseram dizer? Pô, a maioria das tintas, elas são ideais para aplicação por wireless. Quando elas vão ser aplicadas a rolo e trincha, é difícil a gente alcançar um bom nível, né? Um bom filme com um bom nivelamento, um bom acabamento, né? Então, isso prejudica a cobertura e, consequentemente, lá na frente, vai prejudicar o quê? A proteção anticorrosiva. A gente vai ver isso mais um pouquinho na frente. Bom, e aí, a outra preocupação grande é a limitação de mão de obra. E aqui, a limitação, a palavra limitação, não é só em relação ao número de pessoas, né? É também em relação ao conhecimento em pintura, ao conhecimento, na capacitação, qualificação do profissional, né? Então, assim, existe essa preocupação por quê? Porque a maioria dessas tintas, elas são tintas de dois componentes. São tintas profissionais, são tintas que têm o componente A e o componente B. Então, a relação de mistura é complicada durante a manutenção. Pode induzir, a erros na mistura, a erros, né? Na definição da relação de mistura correta, né? É complicado trabalhar com grandes embalagens, né? Com baldes, né? Então, como é que a gente vai fazer essa relação de mistura certinha quando a gente lida com balde, né? E, sem contar que a gente precisa sempre o quê? Lembrar que quando a gente lida de tintas de dois componentes, com tintas de dois componentes, a gente tem o famoso o quê? Pot Life, que é o tempo de vida útil da mistura. Então, tem aquele tempo limitado para a utilização. Então, tudo é tempo, né? Tudo também é tempo. Então, tem que ter um bom planejamento, uma boa qualificação, conhecimento e também, né? Produtos que sejam amigáveis, né? Amigáveis ao profissional para que ajudem a ele a conduzir a manutenção de uma forma correta ou a mais correta possível. Bom, e aí a gente vem, né? Quais são as principais necessidades? Quais são os principais desafios? Primeiramente, o quê? É o pensamento. Precisamos ter a manutenção prosseguindo. Por quê? Porque a gente precisa continuar a proteção anticorrosiva. Bom, a gente tem que ter a manutenção localizada, tem que ter, né? Foi decidido que a manutenção vai ser localizada e com menos mão de obra, né? Então, é muito importante a gente ter tudo isso, né? Funcionando de forma pontual, com menos mão de obra, se possível, com ferramentas que sejam mais fáceis de ser aplicado e com isso a gente conseguir fazer um trabalho em menos tempo, né? E com menos desperdício. Então, se a gente se basear nos principais desafios, né? Ou necessidades. e o que que um sistema de pintura precisa permitir para atender as necessidades, o que que a gente está falando aqui? Primeiramente, estamos falando de superfícies corroídas, né? Que já foram pintadas anteriormente, que muitas vezes a gente não sabe nem qual é a tinta que tem lá, que foi pintada lá anos atrás. Então, precisa ser um sistema que, principalmente, a primeira demão do primer, né? seja tolerante à superfície que promova uma maior uma maior espessura do filme seco, né? Porque a gente sabe que a espessura do filme seco correta, né? E quando a gente fala de offshore existe lá um mínimo para a gente poder ter uma proteção para aquele ambiente lá de offshore, né? Que é bastante agressivo, é considerado mais agressivo precisamos ter o quê? Esse intervalo entre manutenções estendidos, né? A gente não quer pintar daqui a seis meses novamente, a gente não quer pintar daqui a um ano, né? Ou muito menos daqui a um mês, então a gente precisa ter esse intervalo entre as manutenções, eu tenho que voltar a pintar essa superfície aqui, quanto mais tempo eu puder voltar aqui, melhor, né? Então, isso é importante. Embalagens menores, né? Eu já comentei sobre a dificuldade que se tem em trabalhar com balde. Se possível, uma proteção catódica e aí já começando a falar um pouquinho só para a gente pensar em zinco, né? Porque é muito importante, a gente já sabe que zinco aumenta, né? A durabilidade de um sistema de pintura, então a proteção catódica se houvesse seria interessante, seria importante. A proteção por barreira também, né? Um intermediário que pudesse dar proteção por barreira. Poder de cobertura, muito importante, alastramento, nivelamento, a retenção de cor e brilho, porque a gente está falando aí de muitas estruturas que vão precisar de acabamento, vão precisar de cor, vão precisar de uma sinalização, muitos, né? São de segurança, até por segurança mesmo, então quando a gente aplica um amarelo segurança, significa que a gente precisa ter aquele amarelo segurança, a gente não pode ter aquele amarelo clarinho, um creme claro, daqui a seis meses, temos que ter o amarelo segurança ali, fazendo a sua função de identificação, e um alto nivelamento, que eu acabei me antecipando, mas tudo isso o quê? Se a gente está pensando em rolo e trincha, a gente precisa ter um bom nivelamento para a gente ter um bom filme formado, uma continuidade do filme boa, para a gente poder obter a proteção anticorrosiva que a gente desenhou lá na especificação. Bom, falamos um pouquinho dos desafios de um modo geral, principalmente de logística, mas aqui a gente cai num fator também muito importante, não é técnico, não é um fator técnico, mas ele é um fator financeiro muito importante que é o custo de manutenção offshore. Aqui, esse slide, ele está mostrando aqui um valor em amarelinho, é uma média de 150, aqui o valor é em dólar por metro quadrado, então, em nova construção, onde a gente tem situações mais ideais, em termos de preparação de superfície, em termos de aplicação, etc., tem um custo em torno de 150 dólares por metro quadrado, olha só, em situação de nova construção. Quando a gente vai para manutenção, essas torrezinhas em azul marinho é manutenção, e aqui são operadores, as principais operadoras, as empresas operadoras de offshore que nós consultamos, e aí varia, o custo varia de 650 dólares por metro quadrado até 2 mil dólares por metro quadrado. Claro que isso depende muito da localização, do escopo de trabalho, mas no geral a gente vê que o custo é bem mais alto quando a gente fala de manutenção. eu sei, gente, que muita gente só sabe disso, mas a gente colocou esse slide porque é um fator muito importante, e vocês veem como varia, imagina você gastar 2 mil dólares o metro quadrado para se fazer a manutenção numa unidade offshore, é muito caro. E aí, quando a gente fala desse valor, como que a gente compõe esse custo, e aí também foi feito esse trabalho para ter mais ou menos uma ideia da distribuição típica do custo de manutenção por metro quadrado. Aqui a gente tem as principais atividades envolvidas numa manutenção, as principais, e aqui nós temos o percentual envolvido, o percentual que cada atividade dessa contribui para o custo. e aí a gente aqui, a gente vê que os maiores custos, os maiores percentuais de custo são de acesso a andame e preparação de superfície. E o menor é o material da pintura, o material em si, a tinta, a tinta. Então, assim, a gente colocou também esse slide, porque isso varia de operação para operação, mas não varia muito esses percentuais. a maioria do custo sempre vai ser acesso, a parte de andame e a parte de preparação de superfície. Estamos falando de manutenção offshore, novamente. E aí, a questão do custo, então, ela é muito importante e ela requer muitas vezes uma... para as empresas que já têm, não, mas para as empresas que ainda estão passando por essa mudança de metalidade, é muito importante se ter um planejamento, fazer o cálculo desses custos indiretos, né? Por que é importante fazer cálculo desses custos indiretos? Tem empresas que já estão fazendo esse exercício, porque são custos indiretos que precisam ser colocados na mesa, né? E pensar quanto custa refazer esse trabalho? Porque fazer é fato, né? Mas quanto custa refazer? Porque se a gente precisar, se a gente tiver uma falha ou se a gente tiver uma falha, né? E no todo o processo da pintura, preparação de superfície, aplicação correta, a tinta, né? Então, assim, quando a gente considera os dois maiores aí, né? Que aí, no caso aqui, preparação de superfície, quanto que custa eu ter que fazer novamente esse trabalho caso não dê certo? ou caso daqui a um mês ou seis meses, não dá certo, eu ter que refazer. Então, é importante ter essa mentalidade, né? Então, como eu falei, algumas empresas, elas estão começando a fazer isso e tem chegado a boas conclusões e resultados de economia e redução desse custo. É um exercício interessante. Bom, agora a gente vai entrar um pouquinho, né? Em métodos e ferramentas de preparo de superfície. Então, assim, aqui a gente, nesse slide, a gente está mostrando método de preparação de superfície. Nós temos em vermelho aqui o jateamento abrasivo e nós temos em marinho, aqui em azul marinho, tratamento mecânico. Novamente, numa situação de manutenção offshore, nós temos aí uma média, claro que existe diferença, Diferencia de um trabalho para outro, mas de um modo geral, a maioria do preparo de superfície é feito por tratamento mecânico e apenas 20% ou a menor parte é tratamento por jateamento abrasivo. Por quê? Porque em offshore a gente tem restrição de HSE, de segurança e meio ambiente para jateamento abrasivo, devido à logística que é preciso para a gente assegurar o correto isolamento das partículas de pulverização, da poeira, do jateamento e aí a gente que estão sempre presentes, que podem acontecer, claro, que também podem ser controladas, mas sempre que possível se evita o jateamento abrasivo e se faz o tratamento por ferramenta mecânica. O isolamento, isso é uma coisa que foi informado também, esse isolamento que às vezes precisa ser feito quando se faz o jateamento abrasivo, eles às vezes prejudicam ou desativam alguns sensores de sistema de segurança como sensor de incêndio, interfere. Então, enfim, mas a grande questão é a logística, é o manuseio desse pó do jateamento em unidade de offshore. E mesmo quando se opta pelo jateamento abrasivo, mesmo, mesmo, mesmo quando se tem a parte de jateamento abrasivo, tem sempre uma outra grande parte de tratamento mecânico. Então, o tratamento mecânico, o tratamento mecânico, sempre ele vai existir num cenário de manutenção offshore. E aqui nesse slide, além do percentual maior que a gente vê que é utilizado o tratamento mecânico, a gente tem aqui só um gráficozinho pequeno para falar sobre a eficiência de tempo por metro quadrado, que tem a ver com a produtividade. É claro que a gente sabe aqui, nós temos o jateamento abrasivo, nós temos o hidrojateamento, a ultra alta pressão, o SSPC-SP11, tratamento mecânico, e o ST3. Nós vemos aqui que, claro, o jateamento abrasivo, que vai ser sempre o nosso padrão, porque é o nosso mundo ideal em termos de preparo de superfície, ele é mais eficiente. Mas, nós temos que considerar também os outros, que é hidrojato, muito utilizado principalmente aqui no Brasil, e os outros, o SSPC-SP11 e o ST3. Então, é aqui que é utilizado a maior parte quando se trata de um cenário de manutenção. Bom, falamos dos métodos, agora a gente vai falar das ferramentas de preparo de superfície. De novo, o jateamento abrasivo, ele está aqui, que ele é o nosso melhor método, é o nosso parâmetro, é o nosso mundo ideal, como eu chamei, e nós temos aqui as ferramentas que são utilizadas, mais utilizadas, para tratamento mecânico, e elas realmente são muito utilizadas, e foram com elas que nós fizemos todo esse estudo, e todo esse desenvolvimento dessa solução, foram com essas três ferramentas. Então, todos os testes, os ensaios, que a gente vai falar um pouquinho, que a gente submeteu à norma NORSOC M501, elas foram sempre comparadas ao jateamento abrasivo, que é o que a norma pede, mas aí a gente teve essa ousadia de testar essas ferramentas também, e ver se os resultados também eram satisfatórios perante a NORSOC. e o que que a gente, essa foto, eu gosto muito dela, porque aqui, essa é uma foto de microscopia aumentada, aonde a gente tem aqui o desenho, ou o aspecto, não o desenho, mas o aspecto da superfície, depois que ela é tratada com jateamento abrasivo, tratada com máquinas com cerdas, lixadeira e agulheiro, e aí a gente vê aqui que os aspectos são diferentes, o que é esperado, porque as ferramentas são diferentes e elas vão dar resultados ou aspectos diferentes, e aí se fala muito em perfil de rugosidade, ali cria perfil de rugosidade, qual é o perfil de rugosidade? E aí é um outro estudo também que depois quem tiver maior interesse vai mandar, pode mandar um e-mail para nós, é um estudo que nós fizemos aonde a influência da topografia, essa palavra marcou para mim quando eu comecei a estudar lá, dois anos e meio, três anos atrás, esse sistema que a gente estava desenvolvendo, a topografia da superfície, né? O que é a topografia? O que significa isso? É qual o aspecto em termos de contorno, o tamanho da área de contato que a superfície irá promover para a tinta poder aderir. Então, a ferramenta, por exemplo, a máquina das conserdas, lixadeiro, agulheiro, elas dão essa topografia e a topografia, quanto maior essa área de contato que ele promove, né? A rugosidade é importante, claro, a rugosidade é importante, mas é importante qual é, né? Qual é a natureza, qual é o contorno e o tamanho dessa área de contato, né? Quanto maior esse contato entre a superfície e a tinta que a ferramenta pode dar, melhor vai ser a aderência e futuramente, né? Melhor será o desempenho anticorrosivo também, tá? Mas isso é um estudo aí, é mais técnico, mais químico, né? Quem quiser, quem quiser depois tiver interesse, a gente pode compartilhar esse trabalho técnico aí também, tá bom? Bom, mas aí a foto é sobre a topografia, né? Da superfície que a ferramenta promove. Uma outra coisa também que a gente não pode deixar de crescer, claro, é a ferramenta de aplicação. E aí, de novo, né? A nossa tortinha aqui colorida que a gente tem o wireless, como a gente falou, que é muito utilizado, principalmente quando a gente lida com tinta encorpada, com tinta robusta, né? De alto teor de sólido, o wireless. E nós temos aqui o rolo e trincha. E se a gente somar aqui o rolo e trincha, a gente soma 70%, que também pode variar esse percentual, tá, gente? Eu já ouvi que esse é o percentual aumenta quando vai para manutenção offshore, mas aqui está entre 30% wireless, que é utilizado, e 70 rolo e trincha. Já ouvi 80% e 20%, já ouvi 90% e 10%, já ouvi situações onde nem tem wireless, a maioria é rolo e trincha. Enfim, pode variar o percentual, mas o que que é, resumindo aí, o que que a gente, o que que a gente está mostrando aí depois de conversar, né? Com vários operadores e aplicadores também, que a maior parte da manutenção offshore é feita com rolo e trincha. E aí, quando a gente fala de ferramenta de aplicação, é importante a gente ter essa qualidade também do filme, né? Por quê? Porque ele influencia diretamente o acabamento, a ferramenta vai influenciar diretamente na qualidade, né? Do acabamento. Tem que ter um bom filme formado, né? Um bom filme, um correto filme, né? Na espessura correta, uma espessura que normalmente é relativamente alta, quando a gente fala de offshore. Um bom filme, ele fornece uma boa cobertura, né? Eu já também, já acabei me adiantando. Um bom nivelamento, um bom alastramento e, portanto, o quê? Uma boa proteção anticorrosiva. Uma espessura do filme seco baixa, também vai baixar, né? Vai reduzir a expectativa de durabilidade. Não tem jeito. Isso acontece sim. Então, quanto mais baixa a espessura do filme seco, se a gente quer uma espessura X e aquela ferramenta da X menos Y, a expectativa durabilidade desenhada projetada na especificação vai ser reduzida também. Por isso que a ferramenta de aplicação ela precisa ser o quê? De boa qualidade, resistente ao solvente, porque a gente usa, né, solvente nessas tintas e, claro, não pode soltar fiapo, não pode soltar fibra, né, da trincha ou pelo do rolo, né? Tem que ter uma boa qualidade. Falamos dos métodos, falamos das ferramentas e aí aqui, ó, são os efeitos, né? Como a gente já comentou lá atrás, uma das preocupações, né, que se colocou lá atrás em relação à manutenção foi que muitas tintas utilizadas para aplicação a rolo e trincha num cenário de manutenção, elas foram o quê? Originalmente desenvolvidas e formuladas para serem aplicadas por pulverização e muitas delas por Ls, né, por pistola sem ar. E aí, como que faz? Normalmente, no campo, a gente tem essas duas situações. Ou se aplica sem diluição, a fabricante diz que é bom não diluir, então, não vou diluir, mas vou aplicar rolo e trincha. E aí, a gente tem esse aspecto aqui, né, com picos e vales, né, são essas marquinhas, né, que a gente tem de rolo e trincha, os picos e vales, né, ou a gente faz o quê? Ah, não dá para aplicar essa tinta encorpada aqui não, a rolo e trincha, sem diluir. Fabricante fala para não diluir, mas eu vou diluir. Fabricante fala para diluir até 10%, mas não tem condição e tem razão, né, o profissional quando pensa assim, eu vou diluir, pô, 10% só, cara, não dá não, vou botar aí mais. Aí vai e dilui para ter um bom nivelamento, né, um bom alastramento com rolo e trincha, dilui e aí o que que acontece? Aquela tinta que estava lá com 80% de sólidos, ela cai, porque a gente colocou solvente, então ela vai cair, não tem jeito, né, e caindo, o que que acontece? Aqui a gente tem uma situação que tem uma não diluição, em teoria, um alto, não, eu coloquei uma espessura alta, porque eu não diluí, não afinei a tinta, e aqui nós temos a situação da tinta diluída, afinada, né, e um bom alastramento. Só que aí, só acompanhando as duas, as duas fotos, né, tem esse desenho, né, representando o que? Justamente, as marcas, né, os picos e vales que o rolo e trincha normalmente promove quando se aplica uma tinta muito encorpada com rolo e trincha. E aqui, aqui a situação é o contrário, né, aqui, o contrário, né, uma situação ao contrário, porque a gente não tem a diluição, mas a gente tem o que? Uma superfície afinada, diluída, e aí, tanto aqui, quanto aqui, nós temos o que? Uma baixa espessura do filme seco, e aí é por isso que causa o quê? A corrosão precoce. Aqui, de forma que comece, né, nos picos e vales das trincha e rolo, e aqui, justamente por ela ser generalizada, porque o filme inteiro, ele está mais baixo, né, a espessura está mais baixa. Entramos na última parte, que é a solução. Depois de todos esses desafios, né, que a gente falou, das necessidades, qual é a solução? Lembrando que a gente está falando de sistemas com temperatura de operação até 120 graus, tá, que é sempre bom lembrar, eu falei, bom, vamos colocar isso aqui, o sistema Norsok M501, sistema número 1, que é o que foi testado, é para quê? Estruturas com temperatura de operação, estruturas atmosféricas, né, então, ambientes atmosféricos em temperaturas de operação até 120 graus. a solução precisa ser aplicada, para ser aplicada, né, para ter aplicação a rolo e trincha e também, aí não está, mas vale a pena ressaltar que é para quê? Para ser aplicado em cima de tratamento mecânico e hidrojato. Aqui, gente, temos esse slide onde a gente tem um sistema típico da Norsok. Norsok é uma norma para quem nunca ouviu falar, é uma norma muito utilizada para ambientes offshore, tem um protocolo de testes bem interessantes, agressivos, aonde tem-se que passar, o sistema para ser aprovado pela Norsok tem que passar por todos aqueles testes de envelhecimento acelerado, testes cíclicos, né, etc. Então, quem não conhece, consultem, né, a norma Norsok M501, que lá tem todo o protocolo de testes. Então, a Norsok pede que num ambiente offshore nós tenhamos uma espessura de 280 micrometros total, né, uma espessura total de 280 micrometros para sistemas offshore, né, quando se tem zinco no sistema. Então, normalmente, quando a gente, até então, né, até essa tecnologia desse sistema que a gente vai apresentar, nós tínhamos que aplicar em torno de 5 demãos, pede-se o mínimo 3 demãos, né, a Norsok, ela pede mínimo 3 demãos. Então, para ter o zinco, né, convencional, o epóxi rico em zinco convencional aqui no sistema, teria que se aplicar duas do epóxi rico em zinco, duas de intermediário epóxi e uma aqui de um poliuretano. A nossa proposta, né, essa solução para manutenção, ela reduz de 5 para 3 demãos. Uma, lembrando, né, que 3 demãos, pô, 3 demãos, né, alguém pode pensar, não, uma demão, duas demãos. Lembramos que nós estamos falando de um sistema com uma tinta rica, rica em zinco, né, tolerante à superfície e que pode ser aplicado a rolo e trincha mesmo em ambiente que vai ser tratado mecanicamente, o hidrojato e em grandes áreas, né, porque o epóxi rico em zinco, ele tem essa limitação, né, esse que a gente vai falar, o barril smart pack é um surface tolerante. Bom, com isso a gente tem, né, um sistema em conformidade com a Norsoc, com rolo e trincha, menos demãos e mesma proteção, porque todos esses sistemas, né, foram testados, quando a gente fala esses sistemas, é o sistema com tratamento mecânico, com as diferenças, com as diferentes ferramentas, né, de preparo de superfície e com rolo e trincha também. Foram aprovadas, foram, então, em conformidade com a Norsoc e temos aí 40%, em torno, né, de 40% de redução de tempo. Esses são os sistemas, ó, vocês veem aqui que tudo foi feito com jateamento ao Brasil para ter uma comparação, aí temos, né, com a lixadeira, com hidrojato, com a máquina com cerda, enfim, aí aqui a rolo, trincha, fizemos também com a LES para ter o parâmetro, né, e todos eles foram aprovados pela Norsoc. tá, então, tem a comprovação de que o sistema funciona, né, existiu todo um protocolo de teste de performance antes. Uma coisa interessante também é que esse sistema, ele estende o intervalo entre demãos. O que originalmente a gente tinha, né, colocamos ali em torno de um ano, três anos, né, a gente estende aí para cinco, seis, sete anos, dependendo da condição. Então, esse sistema permitiu o quê? espaçar mais, né, estender o intervalo para a próxima manutenção. E aí, tudo isso, né, relacionado ao famoso RI3, que é 1% da área corroída. Então, quando se atinge o RI3, significa que a gente precisa fazer uma nova manutenção. Então, esse tempo, ele é o quê? Ele é prolongado para ter espaçamento e eu não precisar fazer manutenções tão frequentes como era original, como era antes, né, como era antes o sistema convencional. Bom, com isso a gente tem um sistema, quando a gente fala de SmartPack, esse sobrenome na Jotum significa que o sistema é um sistema de dois componentes, uma relação de mistura é um para um, um do A com um do B, é aplicável a rolo e trincha, foi desenvolvido para isso, especialmente para ser aplicado a rolo e trincha. Alguém pode estar perguntando, mas eu posso usar o wireless? Eu posso usar a pulverização com ele também? Pode, pode usar, mas ele foi, ele é o contrário, né, ele foi utilizado especialmente, ele foi formulado especialmente para rolo e trincha. Com isso tem o quê? Relação de mistura um para um, tem uma redução do desperdício em torno, aí também, esse percentual varia, mas é um percentual bem interessante, porque você não tem falha na relação de mistura, no manuseio, né, então, tem perdas, né, bem menores de componente A e componente B separado, né, que muitas vezes sobra, né, ou falta, e a redução do erro também, né, acaba sendo também maior, né, um pouco menor, mas uma redução significativa de 15%, menor em relação ao desperdício total. E aí, primeira de mão, é o barriê SmartPack, que é uma tinta rica em zinco, quando a gente fala rica em zinco, ele contém 80% de zinco na sua película seca, né, em peso, na sua película seca, é um produto surface tolerante, ou seja, tolerante à superfície, essa tinta rica em zinco pode ser aplicado em cima de hidrojato, em cima de tratamento mecânico, tem uma relação de mistura um para um, um do A com um do B, fácil, né, de manusear, e pode e deve ser aplicado a rolo e trincha. E aí, quando a gente vai lá nos nossos desafios, né, que a gente pontuou lá na frente, lá no início, o que o barriê SmartPack promove, né, por ele ser uma tinta rica em zinco e tolerante à superfície, ele é tolerante à superfície, né, ele tem, ele promove maior espessura do filme seco, intervala, né, estende os intervalos de manutenção, porque zinco no sistema está comprovado, aí a literatura técnica, né, não é Rosileia, não é Jotum que está falando que conter uma tinta em zinco no sistema de pintura prolonga a manutenção, tá, prolonga a durabilidade, embalagens menores são, é, produzidas em galões, fabricado, é fabricado em galão, proteção catódica, não preciso dizer, né, porque é rica em zinco e tem um bom nivelamento, ele alastra bem, porque ele foi feito para isso, né, a rola e trincha. E aqui, é só para vocês saberem qual é o diferencial, por que que essa tinta se torna um sulfês tolerante e por que, né, que ela pode ser aplicada a rola e trincha, mesmo sendo zinco, em grandes áreas, né, porque nós colocamos, nós inserimos no barril e a smart pack uma tecnologia de esfera cerâmica que, resumindo, né, não vou entrar na parte química aqui, aqui nós temos esse desenhinho onde nós temos essa tinta que é uma epóxi rica em zinco convencional com uma quantidade, vamos supor, 80% de zinco aqui e aqui nós temos essa, esse desenho que é do barriê com a mesma quantidade de zinco, né, os 80%, só que nós colocamos a esfera para quê? Para imprensar essas partículas de zinco para que elas fiquem mais em contato, né, elas ficam imprensadas e acabam sendo o quê? Sendo mais ativadas, ficando mais próxima da superfície do aço e com isso promovendo uma proteção catódica maior e mais duradoura, né, mesmo sendo aplicado sobre hidrojato e tratamento mecânico e a rola e trincha. Aqui nós temos esse slide que mostra, um rico em zinco convencional e o barriê SmartPak aplicado a trincha. Os dois foram aplicados a trincha, a trincha, só que o convencional ele não foi feito para isso, né, a gente até aplica, até aplica, mas o convencional não foi desenvolvido para ser aplicado com trincha, porque aqui nós temos o rico em zinco com 40 micrometros de espessura, que é o que ele dá com trincha, né, e aqui nós temos o barriê SmartPak com 70 micrometros. Então, a gente vê que o barriê SmartPak atinge uma espessura de filme seco maior que um rico em zinco convencional quando aplicado a trincha. e aqui a gente forçou uma barra, né, pegamos a chapa só com zinco aplicado a trincha e deixamos ele há seis meses em salto spray. A gente vê que a marquinha da trincha já o que? Promove, já começa a ter a corrosão prematura, porque ele não foi feito para aplicação à trincha. O barriê SmartPak, sim. Aliás, antes que eu me esqueça, né, tem um assistente técnico nosso, né, da nossa equipe, que ele atua na região Nordeste, que ele compartilhou comigo um feedback bem interessante, né, ele, Rose, precisa, inclusive, ter cuidado com ele, porque ele alacha tão bem, ele aplica tão bem, que a gente tem que ter cuidado para não ultrapassar a espessura máxima, que é de, acho que é 120, 125 metros quadrados a rola e trincha. Então, assim, foi um feedback interessante que ele me deu, porque a gente coloca ali como mínimo 60 micrometros, mas ele vai até 125. a trincha e a rolo. Novamente. A segunda tinta é um epóxi convencional, um epóxi mais chique, não é convencional, ele é uma alta espessura, por isso que ele tem o sobrenome HB, que é de high build, né, então, ele é um epóxi mais chique com uma espessura de filme seco de até 160 micrometros em uma demão com rolo, é um para um também, em relação do A mais B é um para um, tolerante à superfície, alto teor de sólido, e aqui, quando a gente volta também nos desafios, o que o J. Mastique, SmartPak, HB, ele cobre, né? Ele cobre o desafio de ser um tolerante à superfície, porque ele é uma maior espessura do filme seco, também estende o intervalo de manutenção, tem galão, aí a proteção é por barreira, porque a proteção católica é do zinco, é do barrier, que a gente falou antes, mas ele protege por barreira, tem um alto poder de cobertura e tem um alto, né, e um bom nivelamento, a rolo e trincha. Esse desenho aqui, a gente mostra um epóxi Mastique convencional até da nossa linha mesmo, porque, assim, quando a gente fala de convencional, significa que, novamente, ele foi desenvolvido para ser aplicado por pulverização, é o melhor método, mas quando a gente aplica rolo e trincha, a gente consegue espessuras de filme seco menores. Quando a gente coloca o J-Mastique SmartPak HB, nós conseguimos, a gente mexeu na fórmula, na reologia, né, do produto, para que ele fique mais encorpado, sem formar picos e vales. Aqui nós temos um epóxi Mastique convencional, aqui nós temos um que também foi desenvolvido a rolo e trincha convencional, só que o teor de sólido dele e a espessura ainda não é a máxima, né, para a gente aplicar 160 micrometros numa demão, ele aplica até 200 micrometros numa demão com rolo e trincha. E aqui, ó, é o reflexo dos três produtos, do epóxi Mastique convencional, do rolo e trincha convencional e do SmartPak HighBuild, né, autoespessura. Nós temos aqui o nivelamento, esse teste, esse slide, é mais para mostrar o nivelamento e o alastramento a trincha, quando a gente aplica o epóxi Mastique convencional e quando a gente aplica o J-Mastique SmartPak HB. E é muito interessante, quando a gente aplica ele, embora encorpado, ele forma aquelas, aquelas marquinhas, né, mas depois ele vai caindo, né, ele vai se alastrando e se nivelando. Tento mostrar aqui, né, porque pelo vídeo é tão difícil, né, mas é esse alastramento, esse nivelamento que a gente está querendo mostrar aqui. Ah, e sim, e desculpa, aqui, né, também foi colocado em Salt Spray e aqui nós temos também esses númerozinhos que estão pequenos, talvez vocês não vejam, são as espessuras que a gente conseguiu, como eu falei, né, ele vai de 100 até 200 micrometros de espessura de filme seco, a rola e trincha. E por fim, o acabamento, nós temos aqui dois, porque o sistema que nós, a proposta, né, nossa, quando a gente fala do sistema SmartPak é o hardtop One, One em inglês é um, né, em português é um, significa que é um acabamento de um componente só, ou seja, a gente conseguiu tirar a dificuldade da catálise no componente, então, não precisa de catalisador, é um poli, e além disso, ele é um polisiloxano, que é uma resina superior ao poliuretano em termos de retenção de cor e brilho. E aqui tem a opção do poliuretano, para quando não se quer aplicar o polisiloxano, não se quer ou não se pode, o polisiloxano de um componente, se tem também o hardtop AX, que é o poliuretano, mas aí são dois componentes. Tá bom? O que ele cobre? Por ser acabamento, ele tem maior espessura de filme seco, tem um intervalo estendido de manutenção, embalagem menor, também em galão, poder de cobertura, né, é um acabamento, retenção de cor e brilho, é um acabamento, né, e auto-nivelamento. Tá? Aqui é só uma demonstração, né, do produto hardtop 1 aplicado a rolo num vermelho, que é uma cor forte, né, a cobertura dele é muito grande, é muito boa, mesmo sendo uma cor forte, como o vermelho, aqui a aplicação a rolo e aqui à direita a aplicação a trincha. Então, esse é o sistema que a gente propõe e que foi aprovado pela Norsoc em tratamento mecânico, Barrier SmartPak, a primeira demão, que é o Rico em Zinco, 60 micrometros, J-Mastique SmartPak HB, 160 micrometros e o hardtop 1 60 micrometros, totalizando aí 280 micrometros, que é a espessura mínima que a Norsoc pede para o sistema 1, né, que a gente já falou. Aqui é só para mostrar o teste de um um dos testes de campo que nós fizemos com o sistema, pegamos uma chapa, né, já corroída, tratamos ela com ferramenta mecânica, aplicamos a primeira demão à trincha do Barrier SmartPak, depois a segunda demão do J-Mastique, SmartPak HB também com trincha e no final aplicamos o hardtop 1 a rolo, né, e aí nós fizemos aqui, né, um testezinho de pull-off só para ver porque o sistema está todo com trincha e rolo, né, e misturado, mas aí não tem pulverização, não tem airless, todo ele a rolo e trincha, e a gente teve os resultados aí bem interessantes em torno de 15 MPa, né, para o sistema, todo ele feito com rolo e trincha. bom, e aí quando a gente finalmente volta às nossas necessidades e desafios, a gente cobriu todos eles, né, a gente cobriu também com os três produtos que formam o sistema, né, de pintura, todas, né, todos os desafios, né, cobrimos todos os desafios apontados, né, num cenário de manutenção. aqui, né, estou meio que correndo que eu sei que o tempo está escasso, mas vamos lá, são os documentos que a gente tem de suporte, boletim técnico, guia de aplicação, relatórios de teste que nós temos, estão disponíveis aí para todos vocês, é só pedir para a gente que a gente fornece para vocês, tá, nós temos também uma ferramenta de cálculo, sabe, aquela ferramenta que eu falei lá no início, né, existe uma ferramenta nossa, mas eu, não necessariamente vocês precisam usar a nossa, usem a de vocês, mas façam esse exercício de cálculo, de economia, de custo e tempo, né, principalmente relacionado aos custos indiretos, né, que se tem numa manutenção, os relatórios que, os nossos técnicos, né, que ficam em campo e que têm a oportunidade de fazer testes, de demonstração, ou mesmo de acompanhamento, né, de aplicação, é emitido sempre um relatório, sempre, né, para o cliente. E é isso, pessoal, dúvidas? Robson. Opa, voltando aqui, muito obrigado aí, parabéns pela apresentação, Rosa, foi excelente. Para sistemas de revestimentos que garantem um intervalo maior de manutenção, quando se fala em maior intervalo, significa período sem aparecimento de corrosão ou falhas? Boa observação. Quando a gente fala, né, qual é o período, qual é o parâmetro, né, que a gente considera para se fazer uma próxima manutenção, né, porque assim, de novo, né, eu gosto muito do exemplo do carro, porque a gente compra hoje carros, né, que o fabricante lhe dá cinco anos de garantia, certo? Tem marcas aí que estão dando agora cinco anos de garantia, mas, ele pede que você faça as revisões, não é isso? De 10 em 10 mil, não entendo muito de carro não, de 10 em 10 mil quilômetros, você tem que fazer uma revisão, e aí a primeira revisão requer alguns quesitos, a segunda e tal, Então, assim, se você não fizer nenhuma dessas revisões, ou se você não fizer a primeira, já na primeira revisão, se você não fizer, você já perde a garantia, né? Então, assim, trazendo para a nossa realidade, né, quando a gente fala de espaçamento de intervalo de manutenção, vamos supor que a gente dá aí uma expectativa de durabilidade, eu vou arredondar, tá? cinco anos, né? Ó, vamos dar cinco anos para esse sistema, ser aplicado esse sistema. Significa que durante cinco anos não vai ter nenhuma falha? Mesmo porque em ambiente de offshore, a gente tem sempre que considerar dano mecânico, né? Dano mecânico, algum esforço que pode ser feito e que vai machucar a pintura. Aí, se dano mecânico, pô, é culpa de quem preparou a superfície? É culpa de quem aplicou? É culpa da tinta? Odeio essa palavra culpa, né? A responsabilidade, digamos assim. Então, assim, quando que se fala nesse intervalo? Esse intervalo, ele é estendido, Mose, de forma de que a gente possa o quê? Aquilo que eu falei, não precisar... Aí, a gente teria que olhar qual o sistema que está sendo aplicado hoje, né? Está sendo aplicado o sistema tal. Com esse sistema tal, eu estou tendo que pintar de ano em ano. Com o SmartPack, qual é a expectativa de durabilidade? Porque a gente vai analisar o caso, vai analisar a estrutura. E aí, a tendência é a gente fazer o quê? Pô, chutando, chutando não, arredondando, tá? A gente coloca aí um mínimo de cinco anos. Que a área total pintada não atinja o RI, o famoso RI3, né? O que que é o RI3, que é a norma ISO, né? 4628, se eu não estou enganada, né? Ela fala que o final da durabilidade de um sistema de pintura é quando se atinge o RI3. E o RI3, né? Ele é um padrão visual onde você tem o quê? Falando em números, né? Já que a gente não pode falar em visual aqui. 1% dessa área que foi pintada, ela está corroída. Então, quando se atinge esse RI3, porque tem RI0, RI1, RI2, RI3, RI4. Então, quando se atinge RI3, que é uma... Na verdade, é uma estimativa, né? Mas a gente tem como medir isso, né? 1% da área que foi pintada, ela está corroída, precisa-se fazer uma nova manutenção. Então, o que a gente quis dizer é o seguinte. A gente, com o sistema SmartPak, prolonga essa fase de atingimento do RI3. Que tipo de problemas podem surgir entre a aplicação e a próxima manutenção? Que tipo de problema? Um problema que pode acontecer, por exemplo, é dano mecânico. Pode acontecer dano mecânico. Aí você tem que fazer o quê? Aí, dano mecânico, é a mesma coisa que o carro quebra. Você tem que consertar. Então, dano mecânico é uma coisa que é inerente ao sistema de pintura, né? É um fator externo que aí você tem que consertar. Pode acontecer o quê? Por exemplo, o que a gente vê muito, tá, gente? É falta de stripe coat, que é aquela demão de reforço. Muito importante a gente sempre considerar essas áreas que são de difícil geometria, cantos vivos, arestas, né? Então, a gente vê ainda em campo, né? Essa, não é desconsideração, mas é a questão de, poxa, não vamos fazer stripe coat. Ou nem se pensa em fazer stripe coat. Então, pode acontecer de pipocar a corrosão aí nessas áreas. Que são essas áreas que são danadinhas mesmo de começar a corrosão se a gente não der o stripe coat. Então, falta de stripe coat pode acontecer isso também. Quais ferramentas ou estratégias são utilizadas para garantir esse intervalo sem repintura? Excelente pergunta. Ferramentas são as mesmas, né? A gente falou aí das ferramentas, né? As ferramentas podem continuar sendo as mesmas que a gente utiliza para tratamento mecânico, né? A gente não precisa fugir dessas ferramentas. São as que foram colocadas aí. Inclusive, também, o hidrojato, né? Que não foi mencionado muito, mas pode ser considerado também. Agora, estratégia, essa foi, essa palavra foi muito bacana aí da pergunta do Mose. A estratégia, aí, falando da gente, técnico, é muito importante o planejamento. E aí, quando a gente fala de planejamento, uma coisa que a minha equipe sabe, que eu sou bem chata, né? É em relação à reunião de pré-trabalho, né? A tal da kick-off meeting, a tal da reunião que a gente senta todas as partes envolvidas, né? Fabricante de tinta, o aplicador, e aí, no caso, né? O dono, né? O owner, né? E a gente faz aquela reunião de pré-trabalho e fala assim, vamos combinar aqui. A gente vai fazer isso, isso e isso, correto? A responsabilidade sua é essa, a minha é essa, a dele é aquela. E aí, quando a gente fala de estratégia, planejamento, para mim, é uma das palavras de ordem. Organização, né? Quando a gente fala ordem, porque é importante cada um saber a sua responsabilidade, o seu papel, saber que existem, tem que ter tempo para cada etapa. Não adianta a gente comer tempo, comer etapas, que é o que acontece para caramba ainda, infelizmente, mas é a gente, né? A cultura nossa, brasileiro, também um pouco de ser assim. Isso está mudando, a gente está vendo em muitos clientes aí que isso está mudando, isso é muito bom, mas a estratégia, Moser, é organização, planejamento e sempre que possível fazer a reunião de pré-trabalho. Eu considero essa a melhor estratégia, porque a gente, a gente sabendo o que tem que fazer, já está tudo ali escrito. como tem que fazer, né? E quando tem que fazer. Só tem que definir quem vai fazer. E aí, quem vai fazer, tem que fazer o que está definido ali, né? O sucesso de uma pintura, eu sempre falo isso nos meus cursos e palestras, depende do tripé, é um tripé do sucesso da pintura. Igual a cadeira. Se tiver um pezinho dessa cadeira aqui, curto, mais curto, eu vou ficar toda hora balançando aqui. O tripé do sucesso de uma pintura é a escolha da tinta certa para o ambiente certo. Então, selecionar o ambiente, qual que é a agressividade do ambiente, qual é o sistema fabricante. Eu tenho essa agressividade aqui. Que tinta que eu posso colocar? O fabricante está aqui para isso, né? É a obrigação dele dar suporte nessa consulta. Depois, escolher o sistema? Então, vamos lá. Vamos para a preparação correta da superfície. Depois da preparação, aplicação correta. Qualquer um desses três, se a gente cortar o pezinho de um desses três, ele vai ficar bambu. Então, o sucesso da pintura vai ficar comprometido. Desde uma parede, de uma sala até uma plataforma. A espessura de 280 micrometros é para sistemas novos, correto? E para manutenção, não deveria ser maior? Excelente pergunta. Não. Essa espessura, Nino, a gente pegou da Norsoc M501. E, na verdade, a gente está falando muito de Norsoc porque foi os testes da Norsoc que a gente submeteu o sistema, tá? Mas a gente está também, porque a Norsoc, ela chama ISO 12944, parte 9, né? Que é a revisão, uma das principais revisões que a norma teve, que é a parte 9, que é o sistema CX, os testes CX para offshore, né? Então, continua sendo 280 para quando tem zinco e 350 quando, 320 ou 350 quando não tem zinco. Então, se a gente selecionar um sistema que vai ter zinco no sistema, a gente, a espessura do filme total é 280. Mas, se a gente selecionar um sistema que não vai ter zinco, aí a gente, aí sim, precisa aumentar para, eu não sei se é 320 ou 350, tá? Mas é em torno disso. Aí a gente sim, você tem toda razão, tem que aumentar a espessura para 320 ou 350. Engatando uma segunda aí na pergunta do Nino, né? Ah, eu posso aplicar, eu posso optar por não aplicar a tinta rica em zinco? Vamos supor, eu tenho uma tinta antiga, pintada lá na unidade, é um caso, tá? Já foi uma pergunta de um cliente isso. Ah, mas a tinta, ela está tão bem aderida, fiz teste de aderência, ela está aderida, então, assim, pô, eu não gostaria de ter que tirar a tinta antiga, eu posso pintar esse sistema smart pack em cima dessa tinta antiga? Eu preciso usar a tinta rica em zinco? Aí não, né? Por isso que essa flexibilidade, aí não, aí se você tiver já a tinta antiga, ela está aderida, ela está conforme, ela está ali, está bem, né? E aí você vai aplicar só renovar, né? Só repintar, então, você não tem, inclusive, a necessidade de aplicar o zinco ali naquela situação, pelo contrário, é importante lembrar que o zinco, ele precisa estar em contato com a superfície metálica, com a superfície do aço, se tem tinta pintada ali antiga, aí a gente faz o quê? Parte do J-Machique Smart Pack HB, né? Que é o epóxi de alta espessura, e aí, entra o quê? Entra a pergunta do Nino, né? Do Nino, de colocar os 320, ou 350 micrometros para poder, isso, né? Se o cliente ou a especificação desejar atender aos requisitos da NOSOC M501. Nas pinturas offshore, o primer tem que ser sempre tinta à base de zinco? Qual a quantidade de zinco tem que ter na tinta? Excelente pergunta, Nestor. Olha só, sempre tem que ter zinco? Olha que pergunta interessante. Zinco está comprovado? Isso existe, né? Isso está comprovado no mercado, e existem várias discussões em relação a isso, né? Mas, assim, zinco, quimicamente falando, tecnicamente falando, prolonga a durabilidade de um sistema de pintura. Então, não tem jeito. E aí, prolonga no seguinte sentido, uma figura que eu não botei aqui, mas que é muito legal, é assim, nós temos um painel com dois sistemas com zinco, um com etil-silicato e a outra com epóxi rico em zinco. E aí, epóxi e poliuretano, né? São três plaquinhas onde tem três sistemas no orsoc, duas com zinco e uma sem zinco. As três performaram muito bem, desempenharam, né? Tiveram proteção corrosiva depois de seis meses de salt sprays é excelente, as três. Aí, o que a gente faz? A gente faz um teste no laboratório, que é como se fosse uma forçação mesmo de barra, né? Porque a gente faz um talho no sistema, na película, né? Do sistema de pintura, faz um talho e expõe ele à câmera de salt spray. Salt spray, né? A gente coloca lá como se fosse um freezer, né? É um equipamento que a gente coloca a plaquinha lá e ele vai fazendo teste ciclo com água e sal, né? Então, expõe ele a ambiente salino, né? Força, é um teste forçado. O que acontece? Quando a gente tira, quando a gente tirou essas plaquinhas, aquelas que estavam com zinco no sistema, nem mexeram. O avanço da corrosão naquele talho foi muito pequenininho, muito pequeno, dentro da norma, dentro da normalidade, dentro do requisito da norma, que o avanço tem que ser pequeno, são milímetros, né? Mas já outro sistema, que embora seja conforme a Norsoc, que não levou zinco, o que aconteceu? Onde a tinta não sofreu dano, não sofreu o talho, ela está perfeita, ela está intacta em termos de proteção de corrosivo, mas onde sofreu o talhozinho, teve um avanço maior da corrosão. Por quê? Porque a gente ali não tem zinco na película, se sacrificando, porque na verdade qual é o trabalho que faz a proteção catódica? Tentando explicar assim muito rapidamente, o zinco, ele é um metal, né? Que ele se sacrifica pelo ferro. Então, o zinco, ele chega na frente, né? Quando tem a presença do eletrólito, ele chega na frente, ou no caso de um dano mecânico, e aí ele se, o que? Ele se prepara para ele ficar ativado, ser sacrificado, reagir, né? Ter a reação com ele e proteger o ferro. Ele se sacrifica em pró da superfície, em pró do ferro, né? Da superfície do aço. Então, isso que é a proteção catódica, tá? Então, tem que ter sempre, respondendo a sua pergunta, deu maior volta, né? Por quê? Porque zinco está comprovado que aumenta a durabilidade. Agora, tem que ter, nós, nós agora com esse sistema, ainda mais ele sendo aplicado através de hidrojato e tratamento mecânico e a rolo e a trincha, a gente acredita que agora é possível, sim, você ter zinco em todos, né? Sempre que possível nos sistemas de pintura offshore. Isso vai prolongar, sim, o seu tempo de manutenção e vai prolongar a durabilidade. Quanto à quantidade de zinco que precisa ter na tinta. Ah, sim, verdade. falaram para ele que acima de 70% já protege. Muito boa pergunta também, né? Quando a gente fala de tinta rica em zinco, né? A gente está falando puramente de norma. Existem várias normas, quando a gente fala de tinta rica em zinco, em relação à qualidade do zinco, que aí, no caso, é pureza, se tem metal pesado, se não tem, e se fala do conteúdo de zinco na película seca, né? Então, essa pergunta dele é muito interessante, porque são várias normas, você tem que ter muita atenção na hora de falar e, principalmente, né? A melhor maneira é estudar cada norma, porque umas falam de qualidade do zinco e outras falam de conteúdo. E aí, quando a gente fala de conteúdo, né? Que é o que eu acho que é a pergunta dele, a gente tem várias normas que fala de conteúdo, de quantidade, né? Que a gente tem a própria SSPC número 20, a gente tem a ISO 2944, a gente tem a NORSOC, que chama ISO 2944, e aí, resumindo, né? O que a gente vê? A gente vê que a maioria delas, né? Falam em 80%, mas, quando a gente fala especificamente da SSPC número 20, e eu lembro dela porque ela é a norma que o Barrier SmartPack atende, ela tem três níveis, né? Ela tem três níveis de quantidade de pó de zinco no filme seco. Ela fala do nível 1, que é acima de 85%, que é o maior, ela fala do nível 2, que fala entre 85% e 77%, e ela fala ainda de um nível 3, se eu não me engano, que fica entre 65% e 77%, ou seja, qualquer coisa abaixo de 65%, de acordo com a SSPC número 20, ela não é considerada uma tinta riquinzinho. Então, assim, respondendo a sua pergunta, né? Eu sempre dou aquela volta, porque se a gente considerar a SSPC a SSPC número 20, né? A gente está ali entre o nível 2 com barrilha SmartPak, está em torno de 80% de pó de zinco em peso, né? Na película seca, tá? Então, sim, a quantidade é importante, a própria 12944 e a Norsoc, elas chamam os 80%, né? Mínimo 80% de zinco, de pó de zinco na película seca da tinta. Qual a principal razão para a grande parte da pintura offshore ser feita com rolo e trincha? Então, Fernando, eu também meio que passei meio que batido, né? Justamente, né? Se falou muito, né? Quando a gente foi conversar com os clientes da restrição de se ter pulverização, né? Aplicação por airless ou por pistola mesmo, né? pulverização quando fala em ambiente offshore, né? Por causa mesmo da do overspray, né? Do processo em si. Então, existe toda uma logística para isolamento, né? Às vezes, tem situações onde eu já ouvi também, tá? Eu nunca fiquei embarcada, né? Mas eu já subi de plataforma e nunca fiquei embarcada. Mas dizem que muitas vezes o espaço é muito pequeno, né? se tem limitação de espaço e limitação também de colocar um equipamento desse a bordo. Mas o principal, a principal necessidade que a gente viu durante a pesquisa aqui é a questão de HSE, né? De saúde, segurança e principalmente contaminação do meio ambiente, né? Da água, no caso. Água do mar, né? Eu só tenho a agradecer, adoramos a participação de vocês. Vamos encerrando aqui, quero agradecer a presença de todos aí, pela participação, pela interação com a gente, foi uma troca de conhecimento fantástico. Agradecer a Rosileia, parabenizar pela apresentação, excelente, tá? Muito obrigado e também quero agradecer aí o apoio da Neice e do Gabriel aí junto desse webinar. Obrigado a todos mais uma vez, tenham todos aí uma excelente semana. Obrigado aí, pessoal, novamente, muito obrigado pela participação de todo mundo, colocamos aqui esse slide caso alguém tenha depois surja alguma pergunta, alguma dúvida, algum interesse específico no que a gente conversou, tá aí os meus dados para contato, tá? e só temos a agradecer mesmo, né, Robson? Perfeitamente, perfeitamente. Obrigado mais uma vez, pessoal, um abraço a todos, tchau, tchau. Tchau, gente, fiquem bem. Tchau, gente, tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto